Olá, assinante do Band News, está começando a coluna Giro Business. Durante esta semana falaremos do setor de aplicativos, da denominada indústria dos aplicativos, que globalmente, em 2017, faturou algo próximo de 7,3 trilhões de reais. E meu entrevistado para este papo, Thales Gomes, o Thales que fundou a Easy Taxi, foi CEO, hoje não mais, porém, como empreendedor serial, hoje pilota a Singu. Singu que é hoje o maior marketplace de serviços de beleza, está certo, Thales? Exatamente, Sérgio. A gente domina o setor da América Latina, já que domina o Brasil, 50% do PIB da região, e a gente basicamente leva o salão de beleza para dentro da casa das pessoas, com serviço de manicure, depilação e massagem. Bem-vindo ao Giro Business, Thales. Obrigado pelo convite, Sérgio. É um prazer falar aqui com vocês sobre esse setor que tanto revolucionou o que mais movimenta a economia brasileira, que é serviço. A gente vai falar sobre isso, Thales, mas antes, eu quero te chamar uma reportagem que conta a curiosa história da indústria dos aplicativos, para que as pessoas se identifiquem nela e para que a gente possa debater o tema. Vamos assistir. A origem dos aplicativos está diretamente relacionada à evolução dos sistemas operacionais dos smartphones, inicialmente pela Apple, com a plataforma iOS em 2017, e no ano seguinte, pelo Google com o Android. Juntos, eles deram início a um mercado global de aplicativos. A princípio, eles eram ferramentas que incluíam apenas correio eletrônico, calendário, contatos, mercado de ações e informações meteorológicas. Com o avanço dos smartphones, eles passaram a abranger as mais diversas áreas, tornando-se praticamente indispensáveis na vida dos usuários hoje em dia. Thales, você como empreendedor serial desse segmento, eu pergunto, quais são os principais desafios para se criar um aplicativo? Em que momento você percebe que você obteve o sucesso com ele? Sérgio, uma ótima pergunta, porque a gente está falando de aplicativos de serviços. A indústria chama isso de O2O, negócios offline, prestados offline, que são vendidos online. E, curiosamente, esse setor de O2O, ele nasceu ali por volta do ano 2010, 2011, e que nós, desse táxi, fomos os precursores globais, criando ali o aplicativo de táxi, que foi o primeiro O2O do mundo. O primeiro aplicativo de serviço do mundo foi o serviço de transporte, que veio com táxi e transportes alternativos. A grande dificuldade é resolver o que a gente chama de problema do ovo e da galinha. Ou seja, não adianta eu ter muita demanda e não ter oferta, tampouco o contrário, né? Ter muita oferta e não ter demanda. Então, o que eu faço primeiro? Pego o prestador de serviço para depois conseguir o cliente, ou consigo o cliente para depois conseguir o prestador de serviço? Essa é a grande dificuldade de qualquer negócio envolvendo serviços online, ou seja, O2O, né? Quando você sabe que esse negócio, de fato, deu certo, é quando ele começa a crescer organicamente, por via do que a gente chama de word of mouth, ou seja, o tal do boca a boca, porque as pessoas começam a falar muito bem do seu aplicativo e você tem um índice de recorrência mais alto do que o índice de crescimento pago. A gente fala, é um tal do CAC sobre LTV. CAC é o Customer Acquisition Cost, LTV é o Lifetime Value. O delta desse CAC sobre LTV, ele tem que dar um para você, pelo menos, recuperar esse investimento. Você mira pelo menos três, né? Cada dólar que você bota na maquininha, sai três dólares aqui embaixo. Na indústria de O2O, os unicórnios miram fazer isso em um tempo médio de 24 meses, né? Considera-se que é um negócio muito bom, que vai valer em tese mais de um bilhão de dólares se ele conseguir fazer esse Unit Economics funcionar. Mas, obviamente, é muito difícil fazer isso, né? Agora, Thales, você foi um dos pioneiros no Brasil a conseguir fazer, de fato, um aplicativo de sucesso. Estou me referindo ao Easy Taxi, hoje presente em 35 países. Como foi, em um momento tão embrionário, partir para o empreendedorismo tão inovador? Olha, foi difícil, viu, Sérgio? Porque eu vim de uma família muito humilde, do interior de Minas Gerais. Eu comecei a empreender com 14 anos. Tentei fazer dois negócios antes do Easy Taxi. Na verdade, três, um não formal, o Easy Taxi acabou sendo o quarto. Não foi nada fácil, mas foi um caminho de muito aprendizado. Qual é a dica que as pessoas estão nos assistindo? Bom, a dica é trabalhar mais duro do que a grande maioria e estudar enquanto os outros se divertem, né? Acho que esse é o básico da vida para poder se dar melhor do que a grande maioria das pessoas. Vocês estão tendo a oportunidade de conhecer Thales Gomes? Thales, que, como já dito, criou e fundou o Easy Taxi e hoje preside como CEO e sócio da Cingu. Não percam durante toda a semana na nossa companhia, aqui no Giro Business.